Oi, gente! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como está a evolução aqui da pimenta, né, gente? Como ela está linda. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Tenham um excelente sábado, tá, gente? Manhã de sábado. Ainda estou aqui meio que com o rostinho enfado de... acaba de acordar. Então, é isso. Vem comigo. Espero que vocês gostem do vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, gente, o que acontece? Eu só não vou saber especificar agora, porque no transplante das pimentas aqui, né, eu acabei esquecendo de marcar e agora não sei dizer qual que é a pimenta que está desenvolvendo aqui melhor. Nem esqueci o nome dela. Por conta que acabei misturando no transplante delas, né, e esqueci de marcar no potinho. Então, não sei agora. Estou tentando decifrar e vocês que me ajudem. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, tá bom? É isso. Bora lá conversar pra vocês. Então, gente, é essa daqui que está desenvolvendo. Vou mostrar pra vocês que aqui atrás já tem uma pimenta e ela está bem evoluída já. Aqui, gente, ó, essas folhinhas, essas florzinhas que já estourou assim, ó, significa que vai sair pimentinha logo, logo, ó. Já estourou, tá vendo? E aí vai sair pimentas novas também, né? E agora vamos lá, gente. Olha como está linda e grandinha já a pimenta. Estou começando a ver aí os resultados, né? Olha só, gente. Quem souber me ajudar a identificar, porque eu acabei misturando no transplante. Algumas eu marquei, eu esqueci de marcar aqui no potinho qual que era essa pimenta, gente. E eu acabei esquecendo. Mas só pra mostrar pra vocês como está linda, independente. Olha só, essa daqui, ó, que estourou. Tá vendo? Opa, dá um foco aí, pô. Ó, tá vendo? Estourou, já vai sair, ó. Já dá pra ver, gente. Eita, minha meia leitodinha. Ó, gente, tá vendo que já tem a pontinha aqui, ó. Olha só, a pontinha da pimenta já saindo. Tá vendo? Que linda. Aqui ela já tá saindo a pimentinha. Depois que estoura a florzinha, ela começa a sair, ó. Já dá pra ver. Essa daqui, eu não sei por que que ela tá assim. Eu acho que ela desenvolveu e acabou não aguentando, gente. Aqui não, ela estourou. Ó, aí aqui tem uns que caem sozinha, tem uns que tem que atirar. Ó, já tá aqui dentro também. Vocês conseguem ver? Então, é isso, gente, ó. Essa daqui vai sair também, a mesma coisa. Estourou, aí cai e vai saindo, desenvolvendo. Aqui tem outra florzinha já, ó. Aí, quando ela estoura, significa que já vai sair uma pimenta pra ficar dessa forma assim, gente, ó. E aqui são outros pés de pimenta. Essas dali são as primeiras que estão saindo, né, desenvolvendo. Que é o pezinho de limão, gente, que ele tá desenvolvendo bem, tá crescendo, viu? Tá bem maiorzinho já, que é quando a gente plantou ele. Mas é isso, gente. Quis mostrar aqui um pouquinho da evolução da nossa pimenta, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa muito like, tá? E me sigam aqui nas redes sociais, que eu sempre tô atualizando, tá bom? As redes sociais, plataformas, tudo, tá? Fiquem de olho. Um beijo e até o próximo vídeo.